E a Agência Municipal do Meio Ambiente aproveitou o aniversário de Goiânia para iniciar o plantio de mudas de árvores em parques da capital. A ação começou hoje no Vaca Brava. É o início de um trabalho de conscientização da população e de reflorestamento que vai abranger todos os 46 parques de Goiânia no período chuvoso. Goiânia é considerada uma das cidades mais verdes do Brasil, trazendo verde para a cidade, distribuindo verde para a cidade, ou seja, distribuindo árvores, mudas ornamentais, mudas medicinais também, que é um dos nossos projetos da AMA. Então não teria nada melhor do que nós trouxermos a população para o parque e ensinar a conscientização ambiental. Bom, a mensagem é clara. Quem planta árvore, colhe flor, fruto, sombra, água, colhe até passarinho. Nessa ação maravilhosa que marca o aniversário de Goiânia, vão ser distribuídas mais de mil mudas que as pessoas vão poder levar gratuitamente para casa. Além disso, tem uma orientação muito bacana sobre a finalidade de cada uma dessas mudas. O pessoal, a equipe aqui da AMA está orientando as pessoas. Por exemplo, se a pessoa quiser plantar na calçada, tem a planta específica. Se for para o quintal, tem outra planta específica e tudo orientado aqui. Sim, a gente trouxe árvores para reflorestamento, que ficam de porte maior, para a área seca, ou então para a área úmida, onde tem nascente, brejo, e também espécies que podem ser plantadas na calçada, que são adequadas, que não geram conflitos depois. Entre as mudas medicinais distribuídas hoje, estão a erva cidreira, penicilina, boldo, babosa, manjericão e fortuna. O que a senhora está achando dessa ação? É ótimo. Por quê? Porque os remédios medicinais são bons. É? Vai levar muitos para casa? Aqui, por que tiver direito. E a ação de hoje, com o plantio de mudas e distribuição gratuita de plantas para a população, vai se repetir nos outros parques de Goiânia, um a cada semana, de acordo com o cronograma estabelecido pela Agência Municipal de Meio Ambiente. Estamos dando início à revitalização dos parques, né? A revitalização verde dos parques, ou seja, nós teremos um cronograma específico para fazer a distribuição e plantio de mudas específicas em todos os parques de Goiânia.